Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Dia desses, o ministro da Justiça Flávio Dino, indicado por Lula para a vaga de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal, ele visitou o arcebispo de Brasília, Dom Paulo César Costa, e tiraram ali retratos, inclusive em um deles, ambos, segurando um exemplar da Bíblia, que foi um presente que o arcebispo lá de Brasília, o cardeal Dom Paulo César Costa, deu Flávio Dino. O Flávio Dino, inclusive, publicou a foto, publicou um vídeo, onde também eles aparecem segurando a Bíblia, e ele disse, ele, Flávio Dino, que a Bíblia é o livro mais sensacional que já leu em sua vida, um livro de fé e de sabedoria. E aí, ele afirmou que ele cita versículos bíblicos em muitos discursos, palestras. Aliás, ele já citou em entrevistas e já citou no Parlamento. Quem acompanhou entrevistas do Flávio Dino, acompanhou depoimentos dele no Parlamento, provavelmente já se deparou com essa cena, em que ele responde a pergunta de um deputado, ou, na entrevista, a pergunta de um repórter, com um versículo bíblico. E, não é que ele está lendo na hora, ele conhece, sabe, de cor, aqueles versículos, pelo menos, que ele costuma citar. Aliás, numa entrevista na televisão, quando ele foi perguntado se era comunista, comunista, ele respondeu que é comunista graças a Deus. E aí, um dos participantes da entrevista, o André Aza, diz se enxergar ali uma contradição. E o Dino, imediatamente, cita um versículo do livro de Atos dos Apóstolos, que fala exatamente, ali na igreja original, primitiva, poucos anos depois da morte e ressurreição de Cristo, eles se reuniam, e mais do que uma comunidade de crentes, eles não tinham mais propriedades individuais, né? Vendiam tudo e viviam com os bens de utilização coletiva. Esses bens eram comuns, havia, claro, os bens individuais, a casa onde o sujeito morava, enfim, os pertences, né? Mas, basicamente, o que havia ali era o bem comum. Alimentação, aquilo que é essencial para a sobrevivência, água, e instrumentos e ferramentas de trabalho para cultivar a terra, era tudo um bem comum, era de todos. E ele mencionou esse versículo. Pois bem, assim que a imagem de Flávio Dino com a Bíblia espalhou-se, começaram reações. Inclusive, o senador Carlos Viana, do PL de Minas Gerais, ele afirmou, além de carregar a Bíblia, Flávio Dino deveria ler a Bíblia, assim ele deixaria de ser comunista. Aliás, o Viana tem feito forte campanha contra Flávio Dino, ou seja, para que Flávio Dino não seja aprovado pelo Senado para o Supremo Tribunal Federal. Outros reagiram, e o Sostenes Cavalcante, que é deputado federal, ele falou, ele é um embusteiro, comunista, enganador, mas eu não me engano jamais, ele jamais convencerá os evangélicos. É debochado e vai colher os deboches dele agora. Então, temos aqui um senador e um deputado. Outro deputado, Gilvanda Federal, também do PL. O Sostenes é do PL do Rio. O Viana é do PL de Minas. O Gilvanda Federal é do PL Capixaba. Ele disse, fiquem atentos e analisem. Lobo em pele de cordeiro. E houve também uma manifestação da Michele Bolsonaro, a esposa de Jair Bolsonaro, no evento do chamado PL Mulher, no Rio Grande do Norte. E ali, inclusive, muitas coisas chamam a atenção. Começando pelo fato de que ela diz que não é possível alguém ser cristão e comunista. antes de respondermos a isso, ela também fala de Flávio Dino como um discípulo, essa é a palavra usada pela Michele Bolsonaro, de Vladimir Lenin. Então, ela resolve tentar ensinar aquelas senhoras que lá estavam o que pensava Vladimir Lenin, quem foi Vladimir Lenin. E aí, é um espetáculo lamentável. Porque ela passa a ler uma série de frases, um monte de bobagem, frases atribuídas a Lenin em algum momento. Mas para você ter uma ideia, isso é tão antigo que, em 1987, que esse troço se espalhou nos Estados Unidos, onde havia diversos tipos de propaganda anti-soviética. Algumas sofisticadas e outras bem baratas, como essas, essas frases atribuídas ao Lenin. Então, o New York Times, em 1987, faz tempo, 36 anos, o New York Times chegou a divulgar o que os jornais chamam de errata. Porque, em certo momento, ele havia ele havia reproduzido essas frases, que estavam em um livro, um livro de péssima qualidade. E aí, o New York Times esclareceu, olha, o Lenin nunca falou essas coisas. É claro, que se a senhora Michelle Bolsonaro ou as outras senhoras que lá estavam, ou os muitos e muitos e muitos que repetem essas frases, principalmente na internet, mas até na imprensa, isso é que chama a atenção. se tivessem lido um pouquinho só do que o Lenin escreveu, não precisa ser muito, um livro, o que fazer, o Estado e a Revolução, imediatamente, diria não, ele nunca falou essas coisas aqui. primeiro, porque ele não era burro. O sujeito pode execrar a figura histórica do Vladimir Lenin, mas, obviamente, ninguém pode afirmar que ele era um burro, que ele era um sujeito de parque e inteligência, para dizer essas bobagens que depois atribuíram a ele. Então, tem aquelas fale do seu inimigo, aquilo que você é, atribua a ele, essas bobagensinhas, bem rasas, ou então, é preciso destruir a família, porque a família é o centro. Imagina, isso nunca foi dito pelo Lenin, até porque ele próprio tinha família, ele nunca fez qualquer manifestação contrária à família. e essas bobagens todas foram lidas 36 anos depois de publicamente desmentidas, mas, repito, qualquer pessoa que tenha lido um pouquinho do que o Lenin escreveu sabe que ele jamais disse aquelas asneidas. São asneidas, asneidas. Alguém resolveu escrever um monte de coisa cretina e sair divulgando que elas tinham sido ditas em algum momento pelo Lenin. e é impressionante como as pessoas repetem isso e aí resolveram atribuir essas frases ao Lenin e a senhora Michelle Bolsonaro leu essas frases, esse suposto pensamento de Vladimir Lenin para dizer olha de quem o Flávio Dino é discípulo. então chama a atenção primeiro a reação desses senadores e deputados também não foram só senadores e da senhora Michelle Bolsonaro primeiro o arvorar-se a dizer quem crê e quem não crê arvorar-se a dizer se a fé confessada por alguém é verdadeira ou não então chama o cara de embusteiro lobo em pele de cordeiro aliás essa expressão foi usada em vários desses discursos não foi só pelo pelo deputado e e mais de certa maneira isso inclusive está no discurso da Michelle Bolsonaro uma certa reivindicação de que o que ela está dizendo expressa o falar de Deus que ela está dizendo aquilo que vem de Deus não é por acaso que um dos mandamentos é não usar o santo nome de Deus em vão não é por acaso e falando em mandamentos é preciso ler a bíblia é preciso ler a bíblia ler ler a bíblia é o único antídoto a as fantasias religiosas as invenções das instituições religiosas aquilo que tem aparência de bíblico mas não é pelo contrário é antibíblico a bíblia é o único antídoto e para o cristão ou seja aquele que crê que Jesus Cristo como ele próprio disse eu sou o caminho a verdade e a vida ele não disse eu sou uma verdade eu sou a verdade tudo que não é Cristo é descaminho é mentira e é morte tudo inclusive aquilo que como diz Paulo apenas tem aparência de cristão mas que na verdade é anticristão é bom lembrar também aos senhores que tiveram essa reação de proprietários da bíblia ou seja quem pode tocar a bíblia quem pode tirar retrato com a bíblia uma espécie de comissão você só pode tirar retrato com a bíblia se a comissão permitir é preciso dizer a eles que por exemplo a bíblia aí sim ela condena abertamente enfaticamente a usura esse foi um problema que atravessou séculos depois da reforma pelo menos dois séculos e meio com a discussão sobre se banqueiros poderiam ser acolhidos nas comunidades cristãs porque a usura é um pecado isso é expresso lá e a cobrança de juros a simples cobrança não estamos nem falando em juros escorxantes juros indecentes juros opressores juros que configuram roubo não estamos nem falando disso juros então por acaso isso os levaria se um banqueiro aparecer com a bíblia na mão a dizerem que ele é um embusteiro que ele não tem o direito de segurar a bíblia que ele precisa ler a bíblia antes não claro que não essa questão depois foi sendo pacificada dentro do calvinismo do luteranismo entre os batistas mas foi uma questão que atravessou no mínimo dois séculos e meio foi também um assunto que tirou o sossego de John Wesley o fundador dos metodistas algo sobre o qual ele teve de se debruçar para tentar chegar a uma conclusão com o embasamento bíblico agora a respeito do comunismo as pessoas confundem um pouco como se o comunismo houvesse surgido e tivesse como como madre ou marxismo a madre que se abriu e pariu o comunismo Platão já defendia em A República o fim da propriedade privada há muita coisa ali claro datada então Platão tinha algumas concepções de uma organização social que ele considerava a possível porque para Platão estamos num mundo de aparências que um dia voltará a ideia tudo isso é apenas uma expressão uma sombra da verdadeira vida da ideia mas que nesse mundo de aparências enquanto necessário for uma organização social e aí ele desenvolve o texto que depois foi chamado A República e que tem muitas tolices típicas da época sim esses gênios também cometiam tolice como Aristóteles posterior a Platão aprendeu com Platão rompe depois com a escola platônica e a filosofia o pensamento aristotélico ele é ele é brilhante em diversos aspectos inclusive no aspecto da ética e da política porém ele comete erros metafísicos e também éticos por exemplo a referência que ele faz àqueles que não poderiam trabalhar que tinham impedimentos físicos ou mentais a posição de Aristóteles era estúpida é repudiável o tempo todo Karl Marx como filósofo não acrescentou nada de importante mas como um trabalho sociológico um trabalho de compreensão das relações econômicas relações de produção e as consequências sociais dessas relações de produção aí sim você tem textos muito importantes a metafísica de Karl Marx era pobre como anos depois a de António Gramsci paupérrima mas isso não nos leva a descartar as considerações sociológicas e econômicas que Gramsci fez a respeito principalmente da vida na Itália mas suas considerações filosóficas eram pobres é uma dúvida Engels no fim da vida ele ele viveu mais tempo do que o Marx mas no fim da vida ele morreu já na década de 90 do século 19 Marx morreu em 1883 com 65 anos o Engels viveu mais alguns anos e ele dá umas guinadas aquelas tolices que se pretendiam filosóficas do início dos anos 50 final dos anos 40 48 é quando surge o manifesto comunista ele vai amadurecendo ele vai tendo uma visão inclusive diferente sobre a própria família Engels escreveu muito sobre família mas o que há no marxismo a ser considerado não é suas observações metafísicas e muita gente aí vem não mas o materialismo histórico materialismo ali não significa materialismo como negação do espiritual do sobrenatural do metafísico não é porque a dialética de Hegel era idealista então o Marx que bebeu muito na dialética de Hegel continua usando a dialética de Hegel mas pretende romper com o caráter idealista ou seja de idealização do processo histórico e fala em materialismo histórico e dialética materialista ou seja a luta de classes é que faria mover a história como a burguesia derrubou a nobreza na revolução francesa os operários derrubariam a burguesia depois de plenamente desenvolvido o capitalismo e haveria a ditadura do proletariado do proletariado aliás muito mais bem definida pelo Engels e sobretudo por Lênin Lênin já no século XX final do século XIX e nos primeiros 20 anos do século XX a ditadura do proletariado que formaria uma sociedade com os meios de produção socializados e a maturação daquela sociedade até que o Estado desapareceria por inútil por não ter mais função e haveria comunização dos meios de produção e cada um receberia conforme sua necessidade mas insisto já em Platão você vai encontrar isso e vai encontrar inclusive em cristãos que defendem pontos de vista muito parecidos e portanto não estamos falando nem do Platão nem do Engels nem do Marx nem do Lênin estamos falando de gente que era cristã e que passou a ter essa defesa de uma organização social como por exemplo os chamados cátaros os valdenses do Pierre Valdo que abandonou todos os seus bens aliás ele era rico era um comerciante rico e foi pregar o evangelho e defender inclusive a socialização dos meios de produção não de propriedades individuais você tem o Joaquim de Fiore o Abade o Dolcino o Franciscano Thomas Muser Batista que inclusive ele ele fanatizou-se e imaginou que construiria uma espécie de de comunidade que seria a a manifestação da Nova Jerusalém mas basicamente era uma sociedade sem proprietários isso levou inclusive a formação do movimento chamado comunistas cristãos e também os anarquistas cristãos podemos citar o mais famoso deles um gênio Léon Tolstói para muitos o maior escritor dos últimos cinco séculos no mínimo Tolstói era cristão e era anarquista no sentido de achar que não deveria haver Estado e só não poderia haver Estado não havendo propriedade privada Dostoiévski também era cristão vale ressaltar esses gênios e Dostoiévski escreveu muito sobre a miséria na Rússia mas por fim para finalizarmos esse é um assunto que poderíamos conversar aqui durante horas dias meses mas apenas alguns Deus como diz Paulo na carta aos Colossenses ele diz o seguinte portanto se fostes ressuscitados juntamente com Cristo buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive assentado à direita de Deus pensai nas coisas lá do alto não nas que são aqui da terra porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus quando Cristo que é a nossa vida se manifestar então vós também sereis manifestados com ele em glória ou seja não coloquem o coração nas coisas do mundo e na vã ilusão de que o mundo é reformável a Bíblia é clara e diz o mundo não é reformável o mundo não é reformável ele só vai piorar até a volta de Cristo esse é o princípio do cristão ele não será reformado pelos cristãos e nem essa a intenção de Deus mas o que no mundo incomoda Deus mais do que isso deixa Deus indignado é a injustiça é a exploração é a opressão por exemplo Tiago aliás se alguém se algum desses parlamentares Ronald se depara com esse texto diria que Tiago era um comunista Tiago irmão de Jesus Cristo e que escreveu o seguinte não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam entretanto vós outros menosprezastes o pobre e aí Tiago diz não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para tribunais provavelmente essa gente gritaria ele está pregando ódio entre as classes Tiago era irmão de Jesus tem também aqui Amós Amós era um era um pastor pastor de gado não pastor de gente pastor de gado e ele também fala a respeito dessa indignação de Deus quando diz visto que pisais o pobre dele exigis tributo de trigo não habitarei nas casas de pedras lavradas que tendes edificado porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados afligis o justo tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta olha olha o que preocupa Deus não são as coisas do mundo é a opressão Isaías extraordinário livro de Isaías onde o próprio Deus por intermédio de Isaías diz de maneira muito clara também porventura não é este o jejum que escolhi que soltes as ligaduras da impiedade desfaças as ataduras da opressão deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo porventura não é também que repartas o teu pão com faminto e recolhas em casos pobres desabrigados e se vires o nu o cubras e não te escondas do teu semelhante Deus falando por intermédio de Isaías Mateus e Lucas falam do jovem rico que procurou Jesus e falou eu cumpro toda a lei o que eu preciso fazer eu cumpro toda a lei o que mais me falta para que seja o que farei para herdar a vida eterna e Jesus diz porque ele diz eu cumpro tudo não digo falso testemunho não mato não adultero não roubo honro meu pai e minha mãe cumpro os mandamentos e Jesus diz uma coisa ainda te falta vende tudo que tens dá aos pobres e terás um tesouro no céu depois vem e segue-me isso foi dito por Jesus Cristo pelo próprio o mesmo que disse no famoso sermão do monte que está em Mateus 5 bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão fartos e há outros versículos muitos outros mas eu só quero encerrar aqui com algo que foi dito por Helder Câmara ele disse basicamente o seguinte quando eu distribuo alimentos entre os pobres me chamam de santo quando eu pergunto por que eles são pobres me chamam de comunista meu caro Ronald Jiménez e se inscreva no canal